Vamos dando início ao Papo de Esporte, professor Ronaldo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia Edson, bom dia ouvintes. Bom dia Edson Vander. Bom dia Otávio, bom dia Ronaldo, bom dia ouvintes do Papo de Esporte começando agora. É isso aí e já sem perda de tempo, solta a musiquinha para a crônica do professor Ronaldo Edson. A crônica do professor Ronaldo dessa semana. Um dos mais importantes acontecimentos da história do Brasil foi a Inconfidência Mineira. Alguns corajosos brasileiros buscaram a liberdade contra a opressão do governo português no período colonial em pleno ciclo do ouro, pois a população sofria abusos políticos e cobranças de alto impostos. Tiradentes ficou na história, Dom Pedro declarou a independência, mas parece que esta realidade ainda perdura nas federações de futebol do Brasil. As federações sempre foram verdadeiros parasitas, alimentadas pela conivência dos clubes. Arrecadam uma boa parte das receitas de bilheterias de seus filiados e, além de não ajudar a valorizar o produto, sempre prejudicam pela incompetência e politicagem. A CBF, que é mantida pelos votos das federações, também faz parte desse ciclo vicioso e mantém as mesmas estratégias de perpetuação do poder. Tal como nos porões dos casarões mineiros, um grupo de 12 clubes estão buscando uma maior autonomia e menor exploração das federações. Para isto, criaram a Primeira Liga Sul Minas Rio, para promover e fazer a gestão dos campeonatos criados por ela. Lembrando que isso é comum nos Estados Unidos e em outros países. A CBF, como não tem interesse na formação das ligas, para não perder poder e, consequentemente, recursos financeiros, que sempre abasteceram os cofres de muitos dirigentes de federações e clubes, não está liberando a realização do torneio para o ano de 2016. Segundo o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, O torneio não pode fazer parte do calendário oficial do futebol brasileiro neste ano. Já com a tabela divulgada, os clubes estarão entrando na justiça para buscar o direito de participar sem as punições ameaçadas pela CBF e pelas federações, principalmente a Carioca. Não precisa entender de futebol para perceber as causas da decadência daquele que já foi o melhor de todos. Se na Inconfidência Mineira o lema era liberdade, ainda que tardia, imagine como está tarde para que os clubes se libertem das amarras, da exploração e fonte de corrupção pelas federações e confederação. Espero que, desta vez, cabeças não venham a rolar pelas ladeiras de Minas ou pelas areias do Rio de Janeiro. Pelo menos essa é a minha opinião. Poético-filosófica aguda. Muito boa, professor. Mandou bem. Finalzinho aí foi assim, realmente filosófico. Agora, professor Ronaldo, uma coisa que eu vejo com muita tristeza é quando nós temos muito foco nos políticos. Bando de corruptos, né, Edson? Bando de corruptos. Tudo bem. São um bando de corruptos. Isso aí está se vendo em milionários. É verdade. Mas uma tendência nossa é, às vezes, restringir essa corrupção a essas classes que envolvem os políticos, os empreiteiros, os grandes construtores. E agora a gente vê isso acontecendo em nível mundial, além da FIFA, com a Federação Internacional de Atletismo. Foi apanhado em cheio com alto grau de corrupção envolvendo a Federação Russa e por aí vai. Dentro dos esportes olímpicos, né, você fala... Exatamente. O que significa que, onde tem dinheiro, tem lama. Esse aqui dá uma grande quantidade de dinheiro, evidentemente. E nas nossas federações não é diferente. Rola dinheiro, rola interesse, rola corrupção. Ou seja, futebol é apenas um negócio, onde o povo é utilizado para abastecer financeiramente. É por aí? Infelizmente, Otávio, é um prato cheio para a corrupção em função do modelo de governança. O modelo de governança, ele proporciona facilidades, né. E aí, onde realmente tem grandes recursos, né, facilita, vem uma cultura que, infelizmente, dá corrupção. Mas, eu diria que o que precisa é ter um modelo de governança que dificulte aí esses acontecimentos. Infelizmente, as instituições não têm interesse de mudar. Eu acho que a sociedade é que precisa realmente se impor, a sociedade precisa se movimentar, no sentido que estabeleça, né, novos modelos de governança para que dificulte aí a corrupção. É verdade, é verdade. E ontem eu vi uma, naquele programa, painel que passa na Globo News, uma frase que encerrou o programa. O Guilherme Vargas. O Guilherme Vargas, excelente, é um top no jornalismo. E ele encerrou o programa com uma frase que eu achei genial. Ele falou assim, olha, vamos tocar o barco, vamos deixar os políticos para trás e vamos fazer a nossa parte, porque se depender deles, o Brasil não vai andar. Exato. Né, essa divergência, essa polaridade que está acontecendo em função da corrupção, em função dessa roubalheira que tem acontecido, não está deixando o país andar. Então, é bom que... E isso foi dito pelo professor Hector aqui no Econômetro há meses atrás. A iniciativa privada toma, e o povo toma as rédeas do jogo, e vamos tocar o país para frente. Porque, senão, não vamos para lugar nenhum. Não é isso, Edson? Exatamente. Agora, no caso da FIFA, por exemplo, o senão dessa história toda, a gente vê isso tudo aparecendo, coisa que sempre foi falado, sempre foi dito, e não chegava a lugar nenhum, não saía. E agora você vê, por exemplo, o Michel Platini sendo proibido de se candidatar, de ter algum cargo, justamente por causa desses casos que vêm aparecendo. O senão dessa história toda é isso que está acontecendo, isso vindo à tona. O secretário-geral da FIFA, o Valk, já estava sendo acusado aqui, na Copa do Mundo. Exatamente. Já estava com a acusação, veio aqui. Mas eu precisava de um chute nos traseiros. Cantou de galo. Porque ele acabou de receber agora. Cantou de galo e está aí. E está fora. Agora tem um detalhe. Foi colocado afastado. Outra coisa que foi frustrante, precisou. Os Estados Unidos, que é um país onde o futebol não é, lá essas, não é o esporte mais popular. Não é, tentam. Mas tem um serviço, um trabalho de justiça surpreendente. E os caras vão na Suíça e falam, olha, estejam presos. Está lá o ex-presidente da CBF, cujo afilhado é o atual, porque ele foi substituído. O Del Nero pediu licença. Mas a Maria Marinha está preso nos Estados Unidos. Tudo bem que está em um apartamento de alguns milhões de dólares na 5ª Avenida, em Nova Iorque, mas está preso. E vamos ver como é que vai se desenvolver isso aí. Professor Ronaldo, vamos deixar esse assunto corrupto de lado, porque isso aí, a nossa conversa aqui é só para deixar os ouvintes atentos com o que está acontecendo nesse país e no mundo. E se a gente for falar disso, vai ficar horas e horas. Corrupção não é só no Brasil, como vocês podem ver. E a Copinha? Está aí, a Copinha começou com 112 times e já está aí com apenas 8. E ali é sistema classificatório, então eliminatório, vai reduzindo rapidamente. Já ficaram então para as quartas de finais, já definidos os confrontos, né? Esporte contra o Cruzeiro. Esse jogo será realizado dia 19, ou seja, amanhã, às 16 horas. O Corinthians vai pegar o Ituano, também amanhã, às 21 horas. São Paulo e Flamengo vai dar um jogo bom, que não está ainda definido o horário e nem o dia. América Mineiro e Bahia. Então nós temos aí em Minas, dois representantes de Minas, um representante do Rio de Janeiro, dois representantes de São Paulo, um representando lá o Nordeste e o Ituano representando aí o interior paulista, que sempre foi uma força aí na geração aí de valores, né? Então, a gente percebe, eu tenho acompanhado alguns jogos, né? E tenho percebido que realmente alguns clubes demonstrando aí uma boa estrutura. O Corinthians demonstra grande força, né? O Corinthians fez a melhor campanha até agora. Tanto é que na classificatória ontem, por exemplo, o Flamengo entrou disputando no mata-mata com o Bahia, mas se ele perdesse, ele estava classificado mesmo assim, que esse ano foi uma criação, algo novo, né? Nunca visto. Sete times eram classificados. O oitavo era a melhor campanha dos desclassificados. E o Flamengo tinha a melhor campanha após o Corinthians. Aliás, foi o que levou o Bahia a se classificar. E acabou o Bahia se classificando. Perdiando para o Flamengo, se classificou porque foi a melhor performance. Melhor do que o Inter e eliminou o Inter. Então, o Bahia, por exemplo, ele não está com o time sub-20, que ele poderia estar. Ele estava disputando outro torneio. Ele veio com o sub-17, fazendo uma excelente campanha. O Flamengo ontem ganhando de 2 a 0. Ele conseguiu empatar e perdeu nos pênaltis. Então, o time do Flamengo demonstra alguns jogadores se destacando. Tem um meio de campo. Peça bem atenção. Ronaldo é o nome dele. Ele não jogou ontem, foi poupado, porque o Flamengo já estava classificado. Impressionante a visão. Ele joga realmente como cabeça de área, mas tem uma visão muito grande de armação. Aquilo que o Brasil está precisando. O Flamengo, mais do que ninguém, está precisando de um jogador que é defensivo, porém com boa visão de jogo. Guarda bem o nome. Ronaldo é o nome dele. Podemos lembrar que o lateral esquerdo do Flamengo surgiu agora, veio da visão de base. Já está se encaminhando para a seleção. Eu destaco ali, além do Ronaldo, destaco o Cafu, que é meio campista também, de armação. Já chegou a fazer alguns jogos aí no time principal. O Lucas Paquetá, atacante. O importante é preservar essa garotada no sentido não só dos assédios de outros clubes, assédio salarial, mas também da parte psicológica. Porque um garoto desse, para cair na balada e acabar a carreira rapidinho, é um estalo de dedo. Como muitos. 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 Aliás, muitos não. A maioria. A maioria acaba assim. Os clubes precisam de uma estratégia melhor para a transição, para a subida desses garotos para o time principal. O Flamengo é um exemplo de problemas relacionados a subidas. Jogadores que estouram realmente na divisão de base, demonstram. Quando entra no time principal, não vingam. Algum problema tem aí. Então, a gente sabe que, por exemplo, o Flamengo tem um sério problema de estrutura, de infraestrutura. Seria importante que a divisão de base, principalmente sub-17, sub-20, que está aproximando a passagem dele para o time profissional, que o treinamento fosse no mesmo local dos profissionais, que eles já tivessem essa ambientação. Por isso a importância de vários campos de futebol no treinamento, para que os profissionais do time de profissional, ou seja, os especialistas, estejam mais próximos de estar ouvindo esses garotos. Os garotos tenham condições de estar se relacionando com os profissionais, mesmo estando ainda na divisão de base. Então, quando você tem uma infraestrutura, que está lá, restaurante, concentração, quer dizer, os meninos vão estar junto com os profissionais. Tudo isso facilita e ajuda. É muito evidente, é muito evidente que a má gestão desses clubes, quando você vê um Flamengo, um Fluminense, ou um Vasco, que tem torcidas gigantescas, bom, o estádio do Flamengo não precisa nem comentar que você é sócio do Flamengo, no caso o professor Ronaldo já viu que aquilo é um lixo, aquilo é um pouco melhor do que o Huracan. Na área mais nobre do Rio de Janeiro, é um metro quadrado. Um metro quadrado caríssimo, pior do que o Huracan. Aliás, não chega nem aos pés do Smart. É o campo do Flamengo. Estou mentindo, professor Ronaldo, você já esteve lá. Tem aquele abrasão distintivo do Flamengo no meio de uma arquibancada tosca, sem cobertura, sem proteção, assim como o estádio do Fluminense, que é um estádio melhorzinho, com um gramado péssimo. E do Vasco também é uma localização que eu vou falar para você. Mas enfim... O que precisa mesmo é de centros de treinamento. Por exemplo, o Flamengo não tem que utilizar mais a Gávea como centro de treinamento, como preparação. Ele ali é o clube social onde os sócios vão lá desfrutar do clube. Ele precisa e está investindo agora no centro de treinamento do Indorubu, que aí realmente até o final do ano a infraestrutura vai estar pronta, com acomodações. Aí sim, para colocar lá a garotada junto com os profissionais, tal como alguns clubes no Brasil já conseguiram. Muito que melhorar. Edson Wader. Opa! É isso aí, Otávio. Agora, falando ainda, teve o torneio da Flórida, que o Atlético Mineiro se consagrou campeão com antecepação. Antecepação, né? Ah, você assistiu? Acompanhei algumas coisas. É uma pergunta. Seria um bom debate, Otávio. E aí a gente deixa... Eu já achei até que o professor vai falar sobre o desmanche de Corinthians e Atlético Mineiro. Os nossos ouvintes, né? Seria muito interessante esse debate, que vá pensando nisso. E fica a pergunta. A gente teve... O Corinthians saiu na frente realmente com o time do Corinthians. Terminou 2015, né? Na frente dos demais, em termos de estrutura técnica e tática do time. Mas foi aí desmontado. Qual seria o time que, nesse momento, estaria em melhores condições? Deixa aí a pergunta. Tá aí. Quem seria, Edson? O Atlético que não manteve... O Atlético que terminou bem a temporada passada... Manteve a boa base. É, não perdeu os seus principais jogadores. Não teve grandes contratações, mas conseguiu manter, né? Entrava em campo como favorito, em cima do Corinthians. Eu diria o seguinte. Pra início da temporada, não tem dúvida que o Atlético é o time melhor aí montado. Agora, lógico que tem times fazendo investimento. O Flamengo é um deles. Mas tudo é uma incógnita, né? É isso aí. O Atlético sai um passo à frente, né? Mantendo a equipe do ano passado. Professor Ronaldo, muito obrigado. Eu que agradeço aí. Uma excelente semana a todos. Edson Wander, obrigado. Um abraço, Otávio. Professor Ronaldo, ouvintes do Conexão Itajubá e do Papo de Esporte. É isso aí. E o Papo de Esporte se encerrando. E o Papo de Esporte se encerrando.